Eu acho que o digital é fantástico, é um canal absurdo, de potencialidade infinita, mas todos nós sabemos isso, mas acho que as coisas continuam a partir de sempre da mesma base. O Instagram deixou de ser apenas um canal social há muito tempo, há muito tempo que há um catálogo profundo de venda. Mídia é tudo aquilo onde nós conseguimos nos pôr a uma audiência, a um conjunto de mercado ao qual eu quero estar afeto. A rádio tem sabido adaptar-se tão bem, tão bem, tão bem aos tempos, à digitalização dela própria, da própria rádio, com produtos, com formas de comunicar, com novos interlocutores. Acho que cada vez é mais difícil de nós conseguirmos parar para conseguir criar as condições favoráveis para conseguirmos nos pôr da maneira certa. Em Portugal, se tu fores nisto, não és mercado, porque nós somos tão pequeninos que fica muito complicado tu achares não, porque a minha cena é só para aquela malta, e aquela malta são cinco, e isso não é mercado em lado nenhum. Não há nada na internet que seja grátis, nada. Toda a gente anda a falar, muito impressionada, com o ex-primeiro-ministro da República Checa e com o do Bahrein, que comprou não sei o quê, porque entretanto está os Pandora Papers, mas ninguém parou a perceber que estiveram 600 jornalistas no mundo inteiro à procura, e a esbravar, e a conversar, e a porem-se em risco a muitas alturas, para se exporem àquela informação. A transformação digital é profundamente cultural. Vamos lá perceber as organizações e porquê é que elas estão atrasadas digitalmente. são atrasadas digitalmente, porque não entendem sequer o que é que é digital.